Quando o microfone desfogar Quando a luz do palco apagar E se a internet falecer O que vai penar você? Só eu e você Jesus, só quero você Só eu e você Jesus, só quero você Só eu e você Em teu olhar Já vi que eu sou teu E eu sei bem por que estou aqui Meio a tudo que acontecer O que vai permanecer Só eu e você Jesus, só quero você Só eu e você Eu e você Jesus Eu e você Eu e você